Eu tive um sonho, que não era em todo um sonho, o sol esplêndido extinguira-se, e as estrelas vagueavam escuras pelo espaço eterno, sem raios nem roteiro, e a enregelada terra girava cega e negrejante no ar sem lua, veio e foi-se amanhã, veio e não trouxe o dia, e os homens esqueceram as paixões no horror dessa desolação, e os corações esfriaram numa prece egoísta que implorava luz, e eles viviam ao redor do fogo, e os tronos, os palácios dos reis coroados, as cabanas, as moradas, enfim, do gênero que fosse, em chamas davam luz, as cidades consumiam-se, e os homens juntavam-se junto às casas ígneas, para ainda uma vez olhar o rosto um do outro, felizes enquanto residiam bem à vista dos vulcões e de sua tocha montanhosa, expectativa apavorada era a do mundo, queimavam-se as florestas, mas de hora em hora tombavam, desfaziam-se, e estralando os troncos findavam no estrondo, e tudo era negror, a luz desesperante à fronte dos humanos tinha um aspecto não terreno, se espasmódicos neles batiam os clarões, alguns por terra escondiam chorando os olhos, apoiavam outros o queixo às mãos fechadas, e sorriam, muitos corriam para cá e para lá, alimentando a pira e a vista, levantavam com doida inquietação para o trevoso céu, e a mortalha de um mundo extinto, e então de novo com maldições olhavam para a poeira, uivavam rangendo os dentes, e aves bravas davam gritos e cheias de terror voejavam junto ao solo, batendo asas inúteis, as mais rudisferas chegavam mansas e a tremer, rojavam víboras e entrelaçavam-se por entre a multidão, silvando umas sem presas, e eram devoradas, e fartava-se a guerra que cessara um tempo, e qualquer refeição comprava-se com sangue, e cada um sentava-se isolado e torvo, empanturrando-se no escuro, com amor findara, a terra era uma ideia só, e era de morte imediata em glória, e se servava o mal da fome em todas as entranhas, e morriam os homens, em sepultos sua carne e ossos, os magros pelos magros eram devorados, os cães salteavam seus donos, exceto um, que se mantia fiel a um corpo, e conservava em guarda as bestas e aves, e famintos homens, até a fome os levar, ou os que caíam mortos, a traírem seus dentes, ele não comia, mas com gemido como o ventre longo, e um grito rápido e desolado, e relambendo a mão, que já não agradava em paga, ele morreu. Finou-se a multidão de fome, aos poucos, dois, dois inimigos que vieram a encontrar-se junto às brasas agonizantes de um altar, onde se haviam empilhado coisas santas para um uso profano, e eles a resolveram, e trêmulos rasparam com as mãos esqueléticas, as débeis cinzas, e com um débil a soprar, e para viver um nada, ergueram uma chama que não passava de arremedo, então alçaram os olhos quando ela se fez mais viva, e espiaram o rosto um do outro, ao ver, gritaram e morreram, morreram de sua própria e mútua hediondez, sem um reconhecer o outro, em cuja fronte grafaram o nome Diabo. O mundo se esvaziara, o populoso e forte era um informe massa, sem estações, nem árvore, erva, homem, vida, massa informe de morte, um caos de argila dura, e pararam lagos, rios, oceanos, nada mexia em suas profundezas silenciosas, sem marujos, no mar as naus apodreciam, caindo dos mastros aos pedaços, e ao caírem, dormiam nos abismos sem fazer mareta, mortas as ondas e as marés na sepultura, que já findara sua lua senhoriu, os ventos feneceram no ar inerte, e as nuvens tiveram fim, a escuridão não precisava de seu auxílio, as trevas eram o universo. Obrigado. 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 Obrigado.